5, 4, 3, 2, 1 Segue Kimura, Rodrigo, Uehara, Robson e Márcio Restando 5,15 de prova Atenção ali na última curva por dentro, valeu, obrigado Atenção para apontar aqui no Neuro. Milenar. Valeu, meu líder. O cara está ruim. Questão do quadro e dez. Segue aqui, Moura. Vou errar, Rodrigo. Vamos com o Márcio. Atenção ali no Miolo. Cuidado, Lula, para ir para a vista. Recolhe ele, recolhe ele. Chegando aí é o líder, Valeu. Estando três e trinta. Sendo em figura, Edu, Fompson, Márcio e Rodrigo. Atenção na reta, capotado na reta, liberado. Estando dois e quarenta. Sendo aqui, Moura, Edu, Robson, Márcio e Rodrigo. Atenção na oposta. Atenção na oposta, na parte azul, cuidado. Valeu. 0, Pedro. O que ela está no meu? O que ela está no meu? Atenção na reta, moro. Atenção na reta, todo é a liberdade, única. O que ela está no meu? Atenção na reposa, toda é o trabalho. Atenção, já foi, valeu. Valeu, é o líder. Resultado, 1,10. Resultado, 1,10. Resultado, 1,20. Resultado, 1,10. Resultado, 1,20. Resultado, 3,20. Valeu. São aí, carro sete. Fizendo três segundos. Vem que cura para levar a primeira final. Não perde mais. Finalizem suas voltas.